E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Eu podia ficar feio, só perdido Mas com você eu fico muito mais bonito Mais esperto e podia estar tudo agora Tando errado pra mim Mas com você dá certo não Por isso não vá embora Não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Não me deixe nunca Eu podia estar sofrendo ainda por aí Mas com você eu fico muito mais feliz Mais esperto e podia estar agora sem você Mas eu não quero Não quero, não Não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Não me deixe nunca, nunca Não vá, não vá, não vá embora Não vá, 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 não